Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, vamos meditar na Palavra de Deus com uma oração poderosa usando o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás, a sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e o glorificarei. Partá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Espero que tenham gostado desta oração inspiradora. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um like e compartilhar com seus amigos. Isso nos ajuda a espalhar a mensagem de Deus para mais pessoas. Muito obrigado por assistir e se juntar a mim nesta oração. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais conteúdo inspirador como este. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima. Tchau. Tchau.